Pastor, praga de mãe pega, na verdade querido, pouquíssimas mães espraguejam os filhos ou amaldiçoam os filhos. O que mãe faz muito, principalmente as mais antigas, é xingar ou falar palavrão, porque de primeiro, principalmente eu que sou de origem nordestina, então eu via muito a minha avó, a minha mãe, elas falavam alguns palavrões, mas jogar realmente uma praga era muito difícil. Mas se isso acontecer, se uma mãe lançar uma praga ou uma maldição, atinge direto, é conhecido como magia direta. A magia direta é quando você olha para alguém que você ama ou que você gosta e deseja o mal, só que isso sai meio que da boca pra fora. Então, eu vou te dar um exemplo, você está numa discussão e tal, ali com um irmão, e aí, se você não vê, ah, tomara que se morra, tomara que aconteça isso, então, e quando você verbaliza e fala e joga isso pra fora, é como uma flecha na direção daquela pessoa. Se ela soubesse defender, ela vai dizer, não, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado isso aí que você está falando, isso aí não vai acontecer porque Deus é maior. Quando isso acontece, então quebra-se o encanto imediatamente, quebra-se aquela palavra, porque há, gente, muito, muito, muito poder na palavra. A palavra, ela tem poder de jogar você pra baixo ou você pra cima. A palavra tem poder de matar, eu sei que vocês sabem disso. A Bíblia é muito clara, quando ela diz que alguns irmãos matam irmãos, são verdadeiros assassinos, sabe? Tem gente que eles falam mal dos irmãos, assim, sem saber, sem ter certeza, só porque alguém comentou ou ele ouviu falar, ele já mete o pau também. Só que isso vai ter consequências, tá, queridos? Porque as maldições sem causa, elas não pegam. Então, se você fica proferindo palavra torta e a direito, e aquela pessoa lá está guardada e protegida com o sangue de Jesus, e ela está vivendo na verdade, você vai responder por isso, amém? Você vai responder por isso. Ah, pastor, eu falei porque alguém falou. Você vai sofrer as retaliações, as consequências. Por isso, eu não acredito que uma mãe possa amaldiçoar um filho, que ela possa... Isso é muito raro, acontece sim, mas é muito raro. Mas, respondendo aqui a pergunta aí do nosso querido seguidor, praga de mãe, ela atinge em cheio, pega e pega firme, a não ser que você neutralizar no nome de Jesus, e lá e dizer, mãe, desculpa, não fica nervosa. Uma vez eu fiz uma brincadeira com a minha mãe, né? Minha mãe estava morando com a gente, e eu gosto de brincar bastante. E ela estava distraída, e eu assustei ela. E ela realmente se assustou. E quando ela se assustou, ela... Nordestina, né? Minha mãe era cearense. E ela, então, gritou e falou uma palavra pesada contra a minha vida. Mas eu me arrependi em seguida, né? Não deveria ter feito aquilo com a minha mãe. Ela é uma senhora já de idade. Mas eu corri, e abracei, e pedi perdão, né? E ela me deu uns tapas, né? E foi até gostoso, que ela me bateu. Eu abracei ela e beijava, e ela me batia na costa. E depois passou a ficar engraçado, mas eu quebrei ali, em nome de Jesus, aquelas palavras que ela falou. Então, mãe é mãe. Mãe, muitas das vezes, se exalta, muitas das vezes, mas ela é mãe. Se falar alguma coisa, perdoa e ora por ela, vai lá, dá um abraço, tá bom? Em nome de Jesus. Mas, muito cuidado com as palavras. Cuidado ao receber e cuidado ao falar. Cuidado no momento do nervosismo. Se você não se acalmar, não colocar a bola no chão, e não ter o autocontrole, o autodomínio, você vai dar lugar ao diabo. Então, em nome de Jesus, não dê lugar ao diabo, não dê lugar à ira. Se acalme, tá bom? O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Deus o abençoe sempre, família. Amém. Amém.